O que é o NETSCAPE? O NETSCAPE O NETSCAPE Demorava a baixar a página Tinha um browser chamado NETSCAPE Não sei se você lembra Todo mundo usava NETSCAPE Eu sou dessa época E aí, lá no início A gente criou Na Porto do Rio Uma incubadora Que está lá até hoje Eu tive a primeira empresa lá naquela incubadora Lá 001 E estou falando em 96 Por aí, 97 Então naquela época você falar de educação A educação era o foco Era onde a gente acreditava que Estariam as grandes oportunidades comerciais E Então pensa assim, falar de E-learning, né? Hoje em e-learning Todo mundo aqui já fez um curso online Uma coisa relativamente banal, né? A gente consegue trafegar um vídeo aqui nesse brinquedinho Lá naquele tempo não Naquele tempo, cada página tinha que ter 10K Assim, no máximo de... Então era um desafio tecnológico bem interessante A gente falar de Transmitir educação através da internet Uma internet que não existia, né? Que estava sendo iniciada, né? Então a Infovia hoje, ela certamente Ela facilita muito mais Então, é... Como eu estou aqui para falar de... Eu sou empreendedor, como eu falei Eu tenho várias histórias assim E num evento como esse Você só fala das histórias de sucesso, né? Então como qualquer empreendedor Eu tenho várias histórias de fracasso Assim, várias... Mais longe aqui, vou focar aqui nas que deram certo, né? Então, o... Certamente aqui, minha grande história de sucesso Foi quando a gente começou ali Do E.T.Web, aquela empresa ali embaixo Que eu comentei É... Na... Na... Como eu disse, na... Na incubadora do Porto do Rio E... Essa empresa, na época A gente não chamava de Startup Não existia essa palavra nova Startup Era só uma empresa nova De tecnologia Que estava nascendo E que tinha uns doidos assim É... Bem jovens, assim Eu era mais veterano da turma Eu tinha 27 anos 26 para 27 anos A coroa da turma Meu irmão mais longo Meu irmão tinha 16 anos Foi o primeiro designer Assim, da... Fez a nossa primeira página Fez uma página É a logomarca e tal Então, a gente começou a empresa Começou... É... Muito importante Até que um... Sempre gosto de falar isso A... Estarmos numa incubadora Dentro de um ambiente acadêmico Porque aquilo proporcionou Nosso primeiro grande investidor Que foi... Um cliente Que é o melhor tipo de investidor Que alguém pode... Pode conseguir Então, foi mais ou menos assim O... O... O diretor da... 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 Nós fomos para o Downtown, chegamos no Downtown em 2000, o Downtown não tinha nada, que o Downtown era na barra. Não tinha nada, nada, nada. Isso já era o Gama Filho e o... como é que chama? O cinema, só. E a gente começou a trabalhar e quase 12 anos depois, tomamos um show lá no Downtown, eu e meus sócios. A gente olhou assim e falou, cara, tá legal, mas já são 12 anos trabalhando na empresa. E aí eu chamo a atenção pelo seguinte detalhe, 12 anos, não foi? Um ano, dois, 12 anos. A gente chegar numa situação que a gente faturava um caso de 6, 7 milhões. Uma empresa para Brasil, para Rio de Janeiro, de um corte razoável, fortemente concentrada no setor corporativo. Então a gente vendia desenvolvimento, plataforma e conteúdos digitais para as grandes empresas. E, de novo, eu chamo a atenção porque hoje eu tenho uma preocupação e aí vai uma dica, um comentário que eu vejo uma geração hoje, e eu trabalho com vocês o tempo todo, com essa nova geração, achando que o sucesso foi muito rápido e não rola. Essa é uma notícia que, assim, não rola. Talvez se você estiver no Vale do Silício, talvez se você estiver no ecossistema um pouquinho mais adiantado, esse tempo seja mais curto. Mas em se tratando de Brasil, se você não tiver muita resiliência, esquece. Eu estou vendo muita gente jogar toalha muito cedo, muito cedo do tipo dois anos. Com a empresa dois anos e nada acontece, meu amigo? É assim que é. Então, dois anos depois, a gente tomando uma cerveja lá, a gente chegou à seguinte conclusão. Bom, a gente cresce num ritmo legal, mas assim, o que a gente precisa fazer para dar um pulo? E aí nós sentamos para conversar com o grupo BR Investimentos, hoje ele se chama Bosano, ele foi incorporado pelo fundo Bosano, chamamos ele para conversar, apresentamos o nosso business plan, eles olharam e falaram, porra, legal, mas vocês são pequenos, né? O fundo botava dinheiro um pouco maior. E aí o Jonas Gomes virou para mim e falou assim, você não tem mais duas dessas aí, não? Preciso juntar mais duas. Eu falei, porra, vou lá, vou achar as duas. E aí fui atrás, fui atrás da Bilesco, que era uma empresa também da PUC, que tinha uma solução complementar a nossa, e a QuickMind. A QuickMind foi um pouco mais desafiador, porque a QuickMind era nosso componente direto. Onde a gente estava, eles estavam, então a gente, foi um processo de costura, né? Quer dizer, e a coisa eventualmente funcionou bem, depois a gente acabou comprando, incorporando uma quarta empresa, Mendes, também lá de São Paulo. Então, a Fero veio e botou uma grana em cima. Aí os nossos seis, sete, com os outros seis, sete, com os outros seis, sete, são uma empresa de vinte milhões de faturamento, que era o que eles queriam. E eles botaram trinta e três milhões nesse negócio. E nós criamos, então, com muito orgulho, essa empresa, tá? Que hoje chama-se a FeroLab, tá? Que é a maior empresa de educação corporativa do Brasil. Na verdade, hoje ela já não é nem mais brasileira, porque ela foi comprada por um grupo alemão. Então, o controle dela é alemão. Uma empresa hoje que fatura cerca de quatrocentos milhões por ano. Bom, aí, o que aconteceu comigo? Eu falei, bom, vou sair fora daqui. Vou receber uma proposta, fui morar no Canadá. Lá onde é uma área considerada como o Silicon Valley de Canadense, ali perto de Toronto. Quer dizer, aquele triângulo ali, eles chamam de... Numa área que deve ter, do tamanho da zona sul do Rio, tem sete mil empresas de software. Um negócio assim, absurdo. De startup até as grandes, até a Blackberry, empresas multinacionais gigantescas, tá? Fui pra lá, recebi um convite da maior empresa de e-learning. Continuei na área de tecnologia e virei um crachá. Porra, a sensação de virar um crachá para um empreendedor, ela é um pouco agoniante, né? Você faz parte, de repente, de um organograma, você se reporta, você tem linha, você tem um orçamento, você tem... É um outro mundo. Só que pra mim foi legal porque eu descobri um termo que quase ninguém usa hoje, que eu gosto de chamar a atenção para contraempreendedorismo. O que que é isso? Isso é o seguinte, quando eu cheguei lá, o CEO da empresa falou assim, Alex, você vai tocar América Latina. Eu falei, John, você tá sabendo, John Baker, você tá sabendo que América Latina é do México até... Lá no fim do mundo, lá no... América Latina. Não, não. Toca. É legal. Beleza, mas... Tem algum produto, a plataforma tem alguma coisa... Lá o pessoal fala espanhol, fala português, metade fala português. O Brasil não tem nada. Porra, não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente começou uma startup dentro de uma grande organização. Isso é uma coisa legal, porque nem todo empreendedor precisa ser o teu próprio negócio. Eu acho que isso é uma tendência muito grande. As empresas hoje, elas querem contratar gente que tenha esse espírito, tá? Mesmo dentro das grandes organizações. Principalmente, porque hoje eles querem pagar menos pra que você faça mais. Então se você não tiver essa cabeça de um empreendedor dentro de uma grande organização, esquece da taca. Você tem um problema, porque você vai ser preterido por alguém que chegue e tem. Bom, aí fiquei três anos. Também acho que não foi uma história de sucesso que eu apresento. Porque eu trouxe a D2L pro Brasil. Abri a subsidiária. Conseguimos grandes clientes. A fundação de Dr. Vargas foi o meu bolasso. Na hora de sair, fiquei três anos. Ganhei a concorrência da FGV. E virei pro John e falei. John, eu vou voltar a fazer o meu curso que é ser empreendedor. E aí voltei pra dentro da PUC. Que é a minha casa, na verdade. E aí várias coisas começaram a acontecer. Coisas que tem a ver agora, convertendo a porquê que a gente está aqui e onde é que a gente está hoje. Primeiro que eu comecei a... O meu grupo começou a olhar do mesmo jeito que a gente tinha olhado a educação há 20 anos atrás. A gente começou a olhar o setor de saúde começando o grande do outro. A gente viu. E é até difícil. Esses são alguns números. Dependendo da fonte você vai ter N números diferentes. Mas encontrando ali, quer dizer, é um mercado de medtech. Medtech, tecnologia da medicina. Que vai chegar aquele número astronômico ali de quase meio trilhão até 2020. Mas aí quando você pensa saúde, eu não penso médico. Médico pra mim aponta que já deu tudo errado. Que o cara está vendo médico. Porque o mercado de saúde e bem estar, ele é muito maior do que isso. Então, por exemplo, eu joguei ali algumas coisas no Brasil. Tem um número ali que eu achei que, mais ou menos, deve fazer sentido. Porque é mais ou menos 1% do mercado mundial. O Brasil, historicamente, na área de software, tem 1% do mercado mundial. Mas, por exemplo, o Brasil é o terceiro mercado de consumo de beleza. Beleza, saúde, tudo a ver. Esporte, tudo a ver. No nosso Hackathon, a gente chamou dois grupos fortes de esporte. Quer dizer, você, quando fala em saúde, você está pensando hoje no seu bem estar físico, mental e por aí vai, certo? Então, são alguns números que nos fizeram prestar atenção fortemente nesse mercado de saúde. E aí tem muitas coisas, mas, por exemplo, tem 5 que a gente começou a olhar um pouquinho mais... A questão do mobile, né? Aqui todo mundo hoje, mundo app, né? Isso aqui é o personal computer. Não é aquele que era assim, né? Esse aqui é o pessoal. Esse aqui você acorda e dorme com ele. Só não toma banho. Quer dizer, acho que tem gente que já me falou que tem jeito de tomar banho com ele. Mas, assim, eu acho que fora o momento que você está tomando banho, você está com esse bichinho, atira polo o tempo todo. E o brasileiro, por estatística, é viciado nesse negócio aqui. Totalmente viciado. Então, a gente começou a ver que existe uma oportunidade gigante na área de mobilidade e saúde. Veio a reboque também, uma coisa bacana aqui lá na PUC. A gente conseguiu atrair a gente aí, botando meu empreendedor, botando meu chapéu acadêmico. Eu sou um dos coordenadores do laboratório de engenharia de software da PUC. Um laboratório que já existe há 30 anos. Já teve patrocinadores fortíssimos. Começou com a IBM lá há 30 anos atrás. E hoje a Apple é um grande patrocinador. Então, a gente começou a ver aquele movimento no mobile que a gente precisava surfar. Bom, telemedicina é uma área que ainda... Quer dizer, o Brasil é fortíssimo e precisa de telemedicina. Mas tem questões de regulamentação que estão vindo a reboque. Mas não há dúvida nenhuma que a telemedicina... Quer dizer, você usar a tecnologia para você falar a distância e resolver problemas. A distância no país como o nosso, que é gigantesco. É algo que não há dúvida que é um dos setores que a gente tem que prestar muita atenção. E aqui, para quem foi na área de educação, é muito parecido. Impressionante. Você pensa em mídia, mas você pensa em conteúdo. E você pensa em toda uma maneira de você organizar a informação através do médico. Tem sempre um médico. O médico nunca vai ser substituído. Não sei se essa é uma afirmação tão categórica assim. Mas, a princípio, a importância do médico é mais auxiliado pela tecnologia da informação. Big Data e Analyrix. Eu adoro aquela frase ali. Quer dizer, o bom médico é aquele que tem o Big Data na cabeça. Quer dizer, o médico de família. Então, é aquele cara que antigamente era médico do teu avô, do teu pai. E o teu, da tua mãe, ele sabe, né? Mas, a questão hoje é como é que você consegue dar escala a isso, né? Então, tem muita informação, é muito dado. E a Big Data, Analyrix. E jogando também a inteligência artificial na outra área quentíssima. Certamente aqui, estou chovendo no molhado falando essas coisas para vocês. Internet das coisas, sensores conectados aos seres humanos. O exemplo clássico é a casa do futuro, né? Que a geladeira vai avisar que o idoso caiu na cozinha e vai mandar um alerta para algum lugar que alguém vai tomar uma atitude. Quer dizer, as coisas conectadas na internet. E prontuários eletrônicos, que também, então, é um desafio recente. E vou botar um casezinho rápido, já já, a respeito de procurar eletrônicos. Bom, aí, lá na PUC também teve um movimento super interessante, que foi a junção da informática com a medicina. Aqui tem alguns aqui, tem alguns médicos ali que estão indo nessa mesma direção. Quer dizer, a turma da medicina veio na direção do pessoal de tecnologia. E um movimento sensacional, que tem várias pessoas aqui que sabem do que eu estou falando hoje. No ar PUC, a gente tem essa questão. Quer dizer, a visão do profissional de saúde junto com o profissional de tecnologia. E a gente teve uma sorte tremenda de aparecer na nossa vida com uma empresa aqui no Rio, fantástica, extremamente inovadora, chamada Perinatal, Grupo Perinatal. Quer dizer, aquele grupo que dá a luz aí, que nasceu em Laranjeiras. Os médicos são dois médicos extremamente inovadores. E a gente começou a praticar o que se chama de Open Innovation. Quer dizer, as empresas buscando startups e buscando um mundo acadêmico para gerar inovação. Quer dizer, as empresas saindo de dentro da caixa, daquele dia a dia que é difícil você gerar inovação quando você está preocupado com o resultado e olhando para o seu próprio umbigo. Então, esse é um movimento que a gente começou a surfar. Aqui uma matéria que eu tirei do Valor Econômico, acho que uma semana atrás, falando justamente isso. Quer dizer, como é comum cada vez mais as empresas mais inovadoras aqui do Brasil e do mundo estão indo nessa direção. Que é buscar inovação com empresas como a de vocês e com o setor acadêmico. E a gente começou a viver isso com a Perinatal. Então, foi uma experiência prática que nós tivemos. Hoje nós já temos, sei lá, uma meia dúzia de produtos que resultaram de workshops que a gente chamou de coideação. Na verdade, é trazer o pessoal da Perinatal, botar numa sala como essa e trocar ideia, design thinking. Joga o problema, vem a solução tecnológica para endereçar esse problema. E isso tudo convergiu, isso tudo vem convergindo nos últimos dois, três anos, tá? Dentro lá do nosso laboratório ITG de software que eu já falei para vocês. E aí, a gente criou a 4H Tecnologia em Saúde, que é a minha empresa, junto com os meus sócios, com esse pensamento aqui. Quer dizer, pegar uma ideia, isso aqui é o mundo acadêmico, né? O título. Então, você tem uma boa ideia, vira um paper, né? Mestrado, doutorado, e eventualmente aquele paper, normalmente ele vai para uma prateleira ou ele é publicado num seminário e fica por aí. Então, quer dizer, para você transformar aquilo num projeto, a gente achou importante ocupar esse espaço aqui, ó. Que é você fazer esse meio campo, tá? Da empresa que gera um negócio até o desinvestimento. Essa palavra não está errada, não. Essa palavra é aquele momento que você faz o famoso cash out, né? Que o empreendedor vende a sua participação, tá? E, no meu caso, eu fui para o Canadá e continuo trabalhando porque não consegui ficar nem perto de rico o suficiente para poder não continuar trabalhando para caramba, como eu faço hoje. Mas esse é o grande momento que no Vale do Silício, por exemplo, é uma recorrência. Você faz isso uma coisa, uma atrás do outro. Aqui no Brasil, os casos são muito poucos de desinvestimento na área de tecnologia digital. São poucos mesmo. E algumas coisinhas que a gente aprendeu nesse processo é que, olha, ideias, show, legal, mas a coisa talvez mais importante a gente produzir do que uma ideia é a mais importante a execução dessa ideia. Botar essa ideia, acho que foi aquilo que eu falei lá no início da conversa. Se você tem uma grande ideia e você acha que vai virar o dono do Facebook em três meses, seis meses depois, o Zoom vai ficar rico, vai continuar dando ideias, você tem que informar que não vai acontecer dessa maneira, tá? Então essa transformação vai muito suor, vai muita resiliência. Algumas coisinhas ali que eu gosto de ver quando eu trabalho com a turma nova, quer dizer, muita paixão, tem que ser simples, tem que saber endereçar. São checklists que eu uso pra, não sei onde é que tá ali a fonte e tal, vocês quiserem ver, mas eu tenho isso, é um checklist que eu faço cada vez que eu converso com uma empresa ou com um empreendedor. Bom, e aí, um case prático, o DocPad é um produto que a gente pegou do zero e investiu nessa empresa, a gente botou meio milhão de reais nessa empresa em 2015, a gente, meu grupo, fizemos um crowdfunding de friends and family, porque a gente apostava essencialmente nos empreendedores. O Frederico, acho que nem o Fred vinha aqui hoje, mas o Frederico, o Frederico, acho que ele vinha. Mas são dois empreendedores, um é de tecnologia, outro é de design, e a gente criou, é um mix, o Fred gosta de te chamar, que é o seguinte, definir pra ficar fácil de entender, é um mix de Dropbox com Facebook. Então, você tem um lugar onde você armazena, um aplicativo que você armazena toda a sua saúde pessoal, dentro daquela ideia do médico de família que tinha, que guarda o histórico, e você compartilha essa informação com os provedores de saúde. É algo assim relativamente fácil, simples, mas que vem resultando. Ele faz isso aqui, tá? Ele faz o triângulo entre o provedor, o médico e o paciente. Hoje, a gente já conseguiu implantar em oito clientes, o modelo é B2B2C, então a gente vende pra empresa e a empresa oferece pro consumidor. Certamente, a Perinatal hoje é o nosso principal cliente, o mais conhecido, mas tem outros clientes não menos importantes, laboratórios e tal. E você pode, hoje, já lá, receber e compartilhar no Facebook, e se souber o sexo da criança, das brincadeirinhas, você fala, ah, menina, você coloca uma brincadeira na foto e tal, compartilha com a ressonância lá, faz umas coisas desse tipo. Mas o core da tecnologia é um lugar onde você não precisa ficar andando com pastas, assim, de laudo, de exame, sabe, doutor? Você vai e tá tudo dentro do seu dispositivo móvel. Bom, funilando, né, Bia? A gente, no início do ano, eu tive a sorte, não muita sorte, porque esse é um grupo canadense, na época que eu morava no Canadá, eu vi o movimento Hack in Health surgir, e eles me convidaram para ser o, chamou de líder de capítulo, chef do líder, né, do Hack in Health no Rio de Janeiro, foi um desafio que eu tive a super sorte de bater na porta do Sebrae, e o Sebrae abraçar super a ideia, e, enfim, e daí que veio essa, essa sinergia que nos traz hoje aqui, inclusive, tá? Não só o Sebrae, que tem que dar o governo também para a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento e Emprego, nunca sei se a hora nem é essa, mas é ligado ao grupo, ligado à prefeitura, que é o antigo Secretaria de Ciência e Tecnologia, que também abraçou e nos apoiou pra caramba. Então, para quem participou, acho que foi uma bagunça muito legal, acho que todo mundo curtiu, foi uma bagunça organizada, nós fizemos o evento em maio, lá nesse espaço incrível aqui, que é a cidade da, no contexto de Engenão, ali vizinho ali do estádio mais bonito aqui da América do Sul, enfim, e aí tivemos por ali e tal, fizemos a nossa festa na Cidade da Música, e aí me entreguei aí, não tem como falar no estádio, então só de ser empregado, é uma coisa assim que fica difícil. Então fizemos o evento, fizemos alguns pré-eventos, fizemos o evento na Cúlpia, no próprio, esse aqui foi no Instituto Dó, onde os apoiadores todos estiveram presentes, e os números estão aí, foram 170 inscritos, a gente acabou selecionando, foram 91 participantes, mais ou menos 20 times, 21 mentores diante a gente, abençoam todos os setores, de todas as habilidades, todas as competências, acho que foi um tremendo valor agregado, né, para poder contar com gente que não entendia de tecnologia, mas entendia de negócio, não entendia de saúde, mais ou menos a composição era essa. Aí, o que aconteceu? Depois, o Empretec, na verdade o curso de BioStartup que acabou de acontecer, foi uma ação que deu continuidade, vários de vocês participaram, acho que isso é super importante para despertar e melhorar cada vez mais essa via empreendedora das startups, outros prêmios interessantes também. E, assim, essa é a tela que eu mais curto, quando eu fico ouvindo a meu amigo aqui dizer que tem que ir para São Paulo, me dar uma dor no coração danada. Não que São Paulo não tenha sido super importante para minha carreira profissional. A primeira empresa que, depois aqui do Rio, depois da telemática, eu falei, foi em Bradespaul, lá na cidade de Osasco, lá em São Paulo. E aí foi assim, primeiro que tem aquela coisa do paulista que vocês já chegam, o cara com uma frase, o cara fala, você é do Rio, né? Aí você fala, pô, é alto, eu sou do Rio. Aí o que que ele fez? Aí a gente participou lá de uma tomada de preço e tal e ganhamos, aí ganhamos. Aí o diretor, cara, não vou me lembrar o nome dele agora, senão até falava. Ele virou e falou assim, aliás, sabe o que é, cara? É que a gente aqui, a gente acaba de ganhar o contrato. É, a gente não gosta muito dessa coisa de trabalhar com empresas de fora do Público, São Paulo, etc. E aí eu falei, não, 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 não é correto, você vai ver que a gente vai... Aí sabe o que ele fez? É, primeiro teste, a gente caiu duas semanas depois, o projeto já iniciado, é, teve um feriado, quinta-feira, feriado nacional. Aí ele marcou a reunião comigo às sexta-feira, 8 horas da manhã, aí. Só pra lhe dar uma testada. Aí eu falei, legal, tava lá. Terra, gravata, bonitão na cidade de Osasco, eu e meu sócio. Então, é aquele algo mais, né, que eu digo pra você, que é uma coisa assim meio virtual, mas é um desafio, é um desafio adicional. Quando a gente passa essa fase, aí tudo vai porque você acaba ganhando seus passos, sua competência. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a gente olhando esse gráfico, que é o gráfico que simboliza a tal da palavrinha mágica, ecossistema, é um gráfico do Hacking Health, você vê esse exágeno, né, que é onde você tem as corporações, você tem os centros das universidades, você tem o governo, você tem as associações e tudo. E aí, essa é a minha última tela. Quando a gente olhou o quadro das 26 marcas que participaram do Hacking Health, a gente viu que tem tudo no Rio, tudo no Rio. A gente tem as duas universidades top, historicamente, os tecnologias do Rio e a UFRJ, nota máxima do CAPES desde sempre, nota 7 com as graduações desde sempre. Aqui nasceu a informática no Brasil. Você tem as associações, a primeira associação, a SESP, na qual o seu diretor hoje é uma federação, mas nasceu aqui no Rio de Janeiro. E em outras associações, você tem a associação comercial, que foi parceira, a RioSoft, enfim. Então, você fala lá, voltando na imagem empresária, você fala de grandes empresas que participaram do Instituto DOR, perinatal, e foram três ou quatro grupos ali de pessoal da grana, com a Brain, da Anjos do Brasil, Gavia Edwards. Então, assim, era isso que eu queria passar. Para quem, assim como eu, acredita que o Rio vale a pena e que vamos fazer acontecer, a boa notícia é que existem os elementos necessários para fazer a rodada rodar. E o Rio de Janeiro é um mercado suficientemente grande para a gente começar com o pé direito até a gente ter que paulistar. Não é isso? Então, é esse o recado. Hoje, a rodada é uma sequência, né, Bia? A gente tem outras ações aí a repórter, mas o que a gente está buscando aqui no trabalho com o Sebrae é que essa roda continue rodando, continue rodando, continue rodando, continue rodando, assim, ó, para a minha vida. Ok? Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos